Bom dia! Hoje é dia 7 de abril e nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que bom ter você de volta! Hoje eu queria dar um recado que muitas pessoas me conheceram através dessa novena, pesquisando a novena, e me acompanham somente aqui pelo YouTube. Pode ser que um dia ou outro, durante esses nove meses, aconteça algum imprevisto e eu atrase um pouquinho para colocar a novena no ar. Então, o nosso canal de comunicação é o Instagram, é lá que eu converso, que eu divido minha rotina e que eu falo algumas coisas do meu dia a dia. Então, se porventura, algum dia eu der uma atrasadinha, não vou deixar vocês sem novena de jeito nenhum. Esse é o nosso compromisso, o meu propósito com vocês. Mas se algum dia eu tiver algum imprevisto ou algum compromisso antes de fazer a novena e que eu precisar colocar ela no ar um pouquinho mais tarde, eu vou avisar vocês lá no Instagram, que é Paulinha Bocchi, o mesmo nome aqui do YouTube. Vamos começar a nossa novena de hoje? 7 de abril. Durante a oração da manhã, coloquei a mão no meu ventre e fiquei por uns instantes pensando como seria a vida do menino que espero. Como toda mãe, fico imaginando como ele será. A promessa dizia que Deus daria a ele o trono de Davi. Não entendo bem o que isso quer dizer. Talvez ele seja rei. Mas como? Somos gente simples, humilde. Como ele chegaria à realeza? Na verdade, nada disso importa. Desejo realmente a que ele seja feliz, que cresça saudável e com saúde. Sobretudo, que seja fiel ao que Deus a ele confiar. Quando uma mãe reza pelo seu filho, o céu se abre e Maria se debruça para ouvir a prece e levá-la a Jesus. Ai, que lindo. Todos os dias uma palavra mais linda que a outra, né? Que privilégio realmente é o nosso. Agora a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses, também quero gestar o teu filho em meu coração, até o poder dizer como apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Feche os teus olhos e reze comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui diante da Tua presença, do Espírito Santo e da nossa Mãezinha Maria. Nos guarda, nos protege durante todo esse dia para que possamos estar aqui amanhã firmes e fortes no nosso propósito. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade e por esse privilégio. Nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã.